Música Soldados somos do Senhor Avante sem temer Deus nos dá força e valor E nos fará vencer Galadão nos dará Eternar o acesso bem Ao terminar a luta Nos exaltará Na terra Jerusalém Lutemos Filmes Sem cessar Pois Cristo Vencedor Nos auxilia E a enfrentar E a enfrentar O astuto tentador Galadão Nos dará Nos dará Música Se forte a pele Já foi Amém 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 Amém